Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou André Lima Oliveira, um especialista em qualidade de vida e psicosomática. Eu tenho ajudado milhares de pessoas a transformarem as suas vidas para melhor nesta área que eu já tenho atuado há um bom tempo. São mais de 17 anos nesta caminhada e eu espero contribuir com você para que possa melhorar a sua qualidade de vida e o melhor, que fique mais feliz com você. No canal você terá acesso aos vídeos, explore bem e procure aplicar para você ver o quanto aquilo vai lhe causar de diferença no seu dia a dia e você vai ficar melhor com você a cada novo dia. Espero que goste e que eu possa lhe ajudar ainda mais. Esta é a minha missão e eu estou dividindo e compartilhando com você. Um grande abraço, nos vemos nos demais vídeos. Tchau, tchau.